Estamos hoje inaugurando o viaduto que vai dar acesso ao eixo dado. Isso vai dar fluidez, vai dar agilidade para quem vem da área norte de Brasília e chega no plano Piduro. Vai beneficiar centenas de milhares de pessoas que moram em Formosa, Planaltina de Goiás, Planaltina, Sobradinho, nos condomínios, no Varjão, no Lago Norte, melhorando a qualidade do trânsito.